Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago um vídeo de primeiras impressões sobre os novos produtos da Hidrabene, Resveratrol e Retinol. Nesse vídeo eu vou trazer algumas informações sobre a proposta do produto, os ingredientes aqui presentes e vou fazer também a aplicação junto com vocês, e mostrar o resultado e como ele se comporta na pele. Começando pelo Retinol, nós temos uma embalagem plástica bem resistente, o produto vem em 30 gramas, no formato bisnaga, é dermatologicamente testado, tem 3% da concentração de retinol, que segundo a Hidrabene, é uma concentração segura, permitido pela legislação para o uso em home care, ou seja, em casa. O uso é obrigatoriamente noturno e no dia seguinte é necessário fazer o uso de protetor solar de fator mínimo FPS 30. Segundo a Hidrabene, esse produto é classificado como grau 2 pela Anvisa e é indicado para pessoas a partir dos 35 anos. Ela também informa que pessoas mais jovens podem usar o produto caso tenham interesse. Esse produto também não pode ser acompanhado de outros que tenham retinol e mulheres grávidas devem pedir a orientação médica. Em contato com a Hidrabene, eu perguntei para eles como que é descrito os ingredientes na embalagem, porque produtos cosméticos não têm obrigação de listar os ingredientes do maior para o menor, assim como nos alimentos, tá? A Hidrabene me informou que ela simplesmente coloca os ingredientes, tá? Então não tem ordem, não tem o padrão. Então se tem água, põe água. Se tem retinol, põe retinol. Tudo fora de ordem, sem ser considerado aí a quantidade dos ingredientes no produto. A Hidrabene informa que esse produto é livre de parabenos e petrolatos, porém ele tem sulfactantes e silicones, tá? Um principal ingrediente aqui que eu achei bem bacana esse produto ter é a vitamina E, que é o acetato de tocoferil. É um excelente agente antioxidante, diflamatório, protege as células contra a ação dos radicais livres, previne sinais de envelhecimento precoce e melhora a maciez e elasticidade da pele. E por ser um antioxidante, ele atua protegendo aqui a formulação do produto, retardando a degradação dos ingredientes e garantindo aí a duração por muito mais tempo. Agora falando do ingrediente chave aqui, que é a grande estrela desse produto, é o retinol, que é uma forma pura da vitamina A, que ajuda a combater as rugas finas, profundas, melhora a aparência da pele, deixa a pele suave, com aspecto macio, além de prevenir aí o envelhecimento da pele, sendo indicado já a aplicação a partir dos 25 anos, só que aqui nesse produto a Isabel recomenda a partir dos 35. Ajuda no combate das manchas, ajuda a clarear aquelas manchas produzidas pelo sol e pelo foto envelhecimento, além de também ajudar a tratar a acne e reduzir o tamanho dos poros. Isso, claro, é uma forma bem generalizada do que o retinol pode fazer pela sua pele. Os outros ingredientes que nós vamos ter aqui são sulfactantes, silicones, como eu falei pra vocês, conservantes e produtos que vão melhorar a emoliência, toda aquela sensação que a gente tem ao passar o produto. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a textura do produto, eu vou fazer a aplicação junto com vocês, mas eu acho que... opa, esse pertinho da câmera vai dar pra vocês terem uma noção melhor. Olha só, realmente um creminho, bem aquoso. E de fácil espalhabilidade. Agora eu mostro pra vocês a aplicação do Hidrabeni Retinol. Iniciando agora a aplicação do Retinol. Esse produto tem uma textura cremosa, mas ao mesmo tempo muito levinha, bem aquosa e bem gostosa de espalhar. Uma característica é que esse produto seca muito rápido, então você tem que ser ágil nos movimentos pra não deixar escapar nenhuma área. Esse produto não deve ser usado na região dos olhos. O perfume é agradável, mas ao mesmo tempo é diferente, lembra um pouco baunilha. Você sente ele por alguns minutinhos depois da aplicação. Ele não fica pegajoso na pele, seca muito rápido. Esse foi um dos fatores que me fez gostar bastante do produto. A experiência é que é como se você não tivesse adicionado nada sobre o seu rosto. Aí eu mostro pra vocês o aspecto final da pele, ele não adiciona brilho. Realmente eu só ouvi isso natural e fica muito bacana. Esse produto não me causou ardência, irritação ou vermelhidão. Agora falando sobre o resveratron, esse produto também é livre de parabenos e petrolatos. Possui a mesma embalagem, também possui 30 gramas. Referente à idade, não há contraindicação, mas a Idabene recomenda que você comece a usar a partir dos 25 anos para prevenção de rugas e manchas. Ele neutraliza os radicais livres e potencializa o sistema de defesa anti-oxidante. Se você é gestante, você também deve procurar um médico antes de utilizar esse produto. O uso dele também é somente noturno e no dia seguinte você deve fazer o uso de um protetor solar. Segundo a Idabene, esse produto tem 10% de resveratrol na sua composição e ele é classificado pela Anvisa como produto grau 2. Falando agora dos principais ingredientes desse produto, nós temos a niacinamida ou a vitamina B3, que é um ingrediente restaurador da pele muito eficaz que oferece vários benefícios para combater o envelhecimento e a pele com tendência a manchas. Entre os benefícios está a capacidade de melhorar a aparência de poros dilatados, tom de pele regular e as linhas finas. Em certa medida, ele ajuda a reparar visivelmente os danos causados pela luz, o V e a poluição. Temos também a vitamina E, que é o acetato de tocoferil, que é um excelente agente anti-inflamatório, antioxidante, vai proteger a pele contra os radicais livres e também por ser um antioxidante ele vai ajudar a proteger a composição desse produto, fazendo ele durar bem mais. Nós vamos ter aqui a baicalina, que tem propriedade antioxidante, a difflamatória, que ajuda a renovar a pele, inibe a inflamação celular causada pelo estresse oxidativo, ajuda a reduzir rugas, promo firmeza, luminosidade e ajuda a proteger a degradação das fibras do colágeno na pele por ser e ter uma ação antioxidante. E vamos também falar do ingrediente chave aqui, que é o resveratrol, que ele é conhecido por estimular o próprio corpo a produzir antioxidantes naturais, aumentando as defesas das células contra as agressões externas. O ativo, ele vai agir no DNA da célula, ajudando a combater o envelhecimento, rugas, perda de firmeza e a perda da densidade. O resveratrol funciona de forma geral como um antioxidante. Ele impede que os radicais livres, no processo da metabolização celular, danifiquem as células, causando o envelhecimento. Ou seja, esse produto é um maravilhoso antioxidante para combater o envelhecimento da nossa pele. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a textura do produto. Também muito similar aqui ao retinol. Líquido também, muito agradável de passar. Agora eu vou mostrar para vocês a aplicação do resveratrol. Iniciando agora a aplicação junto com vocês, eu posso dizer que a textura, espalhabilidade, a viscosidade é idêntica ao do retinol, inclusive o perfume, e eu diria que dá até para se confundir se você tiver os dois. O produto espalha muito bem, é super confortável usar. Só o detalhe que ele seca rapidamente, então você tem que ser rápido para não deixar nenhuma área sem o produto. Esse produto não me causou nenhuma ardência, vermelhidão ou irritabilidade. Foi super tranquilo usar o produto, só é importante evitar a região dos olhos. Depois que você termina a aplicação, o produto fica extremamente seco, trazendo a aparência de que você não usou nenhum produto na sua pele. Ele não fica pegajoso, fica super seco, muito agradável, inclusive para o público aí que tem a pele oleosa. Um detalhe que eu esqueci de falar do retinol é que ele também possui ácido hialurônico na composição, ajudando a hidratar a pele. Aí eu mostro o resultado para vocês, idêntico ao retinol. A mesma sensação do primeiro produto testado. E eu repito mais uma vez, a sensação é a mesma de ter aplicado o retinol. A HidraBene fez testes clínicos com esse produto e comprovou a efetividade deles após 28 dias de uso de forma contínua. Concluindo esse vídeo, e se você tem dúvidas sobre qual desses produtos comprar, esse aqui eu indicaria para uma pele um pouco mais cansada, um pouco mais madura, para poder ter uma ação mais efetiva, faturante de idade. E se você é mais jovem, busque pelo Resveratrol para combater os sinais futuros, os radicais livres. Os dois produtos são excelentes e realmente trazem uma proposta bem bacana. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho